E aqui no Brasil, empresários japoneses foram recebidos pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, para discutir investimentos no setor de energia. No Palácio do Planalto, o grupo debateu temas como as mudanças climáticas, a preservação dos biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, energia limpa e hidrogênio verde. Nós temos uma capacidade enorme de produzir essa matéria-prima, que não apenas é matéria-prima, mas também como meio energético, que o Japão tem tecnologia, tecnologia de ponta, que pode se unir ao Brasil para essa produção e exportarmos hidrogênio. Em 2023, o Tratado de Amizade e Cooperação entre Brasil e Japão completa 128 anos. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que os dois países vão trabalhar pelo fim da exigência de visto e citou iniciativas do governo brasileiro para tornar o país mais atrativo aos investimentos estrangeiros. Nós estamos muito otimistas com a reforma tributária. Ela vai estimular investimento e ela vai estimular exportação. Então, o Brasil tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, a nova ancoragem que deve ser encaminhada agora ao Congresso Nacional, ela é inteligente, porque ela é anticíclica. Quando cresce mais forte a economia, eu não gasto tudo, eu tenho um teto. Quando ela fraquece um pouco, eu tenho a condição de ajudar que ela se recupere. Então, o Brasil tem um pouco mais atrativo ao Congresso Nacional, ela é um teto.